Questionado sobre as mudanças a MP pode sofrer, ele disse que neste momento o importante é aprová-la para manter o governo na atual configuração, mesmo isso signifique amargar mais derrotas. O importante é aprovar a MP. Qual a importância da FUNASA diante do risco de perder 37 ministérios? Disse. É uma bugiganga. Como mostrou a coluna, há deputados que defendem a reversão e extinção da Fundação Nacional de Saúde, entre outras mudanças de última hora no texto Medida Provisória. Isso depende do STF, apontou Guimarães, referendose ao julgamento sobre a constitucionalidade do prazo.